O que é a Cosmologia Científica? O que é o Universo? Percebe que essa é uma definição difícil, irmão. Porque como definir alguma coisa, da qual a gente conhece um único exemplar, e exemplar esse no qual a gente está dentro? Então, é muito difícil de definir. Aí vem uma definição que funciona. Se é melhor, a gente não sabe, mas funciona. Essa é a definição, cara. O Universo é tudo aquilo que nos influenciou no passado. Então, qualquer coisa que nos influenciou no passado faz parte do nosso Universo. Tudo aquilo que pode nos influenciar no presente e tudo aquilo que nos influenciará no futuro. Então, isso que é o Universo. O Universo é tudo que nos influenciou, tudo que nos influencia, e tudo que poderá nos influenciar no futuro. É essa a definição. De tal forma que, aqui, olha, esse é o nosso Universo. Se tudo que está aqui, num passado qualquer, nos influenciou, e que tudo que está aqui, alguma hora no futuro, vai poder nos influenciar, faz parte do meu Universo. Basicamente, é isso. Bom, se isso é verdade, então, dentro daquilo que nós conhecemos hoje, matéria que pode se interconvencer em energia, espaço e tempo, tudo isso está aqui dentro, dentro do nosso Universo. Agora, bom, eu não sei se o nosso Universo é redondinho, tem uma forma marucona qualquer, como também não sei se a nossa galáxia está no centro ou está lá. Porque, pensei, que com o instrumento mental que eu consigo observar hoje, eu consigo observar igualmente para todas as distâncias. Mas, pode ser que no futuro, eu verifique que daqui eu só consigo observar uma certa distância, e daqui eu posso observar mais. ou seja, que eu não estou no centro. A pergunta é, será qual é a forma do Universo? Bom, não sei. Eu nem sequer posso garantir para vocês que isso daqui é fechado. Porque, pensei, se isso daqui for fechado, não existe aqui fora. É porque alguns sempre perguntam assim, tá, se o Universo acabou aqui, ou se o Universo acabou aqui, o que tem fora, o que tem depois do Universo? A pergunta está errada. Não tem o que pôs. Percebe? Uma coisa é eu não ter dinheiro no bolso, a outra é eu não ter um bolso para pôr o dinheiro. Aqui eu não tenho bolso. se prevê. Não existe. Isso aqui não existe lá fora. Ah, eu não consigo entender isso. Mas eu não. Modelo matemático. Então, matematicamente, quando a gente chega aqui, o modelo dá aquilo que a gente chama de uma singularidade. Por exemplo, um número qualquer dividido por zero. Lembra da matemática, né? A primeira lei da matemática, né? Não o dividirás por zero. Se aparece alguma coisa, um dividido por zero, dá um, não funciona mais. Então, esse limite, dentro dos modelos que a gente costuma adotar, é um limite contido, imposto, por uma singularidade. Fisicamente, será que existe isso? Eu sei lá. Mesmo porque, eu nem sequer sei se existe esse limite aqui. pode ser que o universo esteja infinito. Se o universo for infinito, eu não preciso me preocupar com o que tem fora do universo, porque não vai ter fora do universo. Porque o universo é tudo. Isso é infinito. Mas, então, a olho nu, eu vou, eu consigo ver até aqui. Com uma lunetinha, eu vou eixo até aqui. Com a luneta do professor Rodolfo, eu consigo enxergar um pouquinho mais longe. Com uma outra luneta, bom, aí, então, vê, se a luneta fosse um pouquinho maior, se não que eu não conseguiria perceber que, olha, o universo acaba aqui e para cá ele é um pouquinho mais longe, ou seja, mostrando que eu estou fora do centro. Ou, aí, eu sei, pode ser que o universo tenha uma forma maluca qualquer. Ou, pode ser que não tenha forma nenhuma, porque é infinito. Então, a resposta de se ele é limitada, ou ilimitado, ou ilimitado, é uma das coisas que eu gostaria de tentar responder. Então, aqui vem uma outra coisa. Imagine que isso aqui é o nosso universo. E que o nosso universo, eu vou representar em uma bolinha, que eu não sei o que é, mas eu vou representar em uma bolinha. será que pode existir um outro universo? No princípio, não há nenhum motivo para que ele não exista. Mas eu posso garantir uma coisa. Se ele existir, eu nunca vou poder saber que ele existe. Mas por quê? Lembra da definição de universo? O universo é tudo que nos influenciou, influencia ou influenciará para o futuro. Se eu puder descobrir que esse universo existe, é porque de alguma forma ele me influenciou. Porque senão eu não posso descobrir que ele existe. Se ele me influenciou, ele não é outro. É meu. Quer dizer, se eu puder descobrir um outro universo, não é outro. Pertence ao meu. Quer dizer, a noção de universo como a gente usa hoje, é uma noção bem colonialista. se eu desistir e eu descobrir, é meu.